Parou? Parou? Faz! Oh! Uh! Vai, entra! Faz um! Ah! Ah! Aí, parou. Baixinha? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? É. Pá. 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 E aí depois eu vou virar na Luiza ali, desco vermelho e volto. E continua. Essa continua. Então vai. Não, agora a Luiza é ouro. UUUUUU! UUUUUU!